Oi gente, eu sou a Ingrid e hoje eu estou aqui junto com a minha mãe pra irmos ao parque. Então bora lá. Oi Ingrid, que é o parque hoje brincar? Bora. Peraí, por quê? Calma gente, que eu tava atrapalhada. Abre. Tá, garotada, estamos aqui no parque agora. E vamos lá, né, pegar os nossos ingressos. Dois ingressos. Um, dois. Tem como pegar uma fantasia pra mim, mãe? Você vai se fantasiar pra brincar aqui no parque? Eu vou. Pega uma fantasia pra você também. Pra mim? Pega essa aqui, amarelinha. Ai meu Deus. Eu vou pegar essa de nuvem. Vamos brincar fantasiada. Ai, que bonitinha essa de nuvem. Olha. É, parece uma bobinha branca. Uma bobinha fofinha. Eu vou pegar esse óculos. E peraí, infelizmente eu vou ter que deixar minha tiara pra eu botar este. Não este. Não é este, cadê aquele outro, gente? Que eu peguei. Dá licença, tinta. Obrigada. E eu não quero isso. Por que que é isso, hein? Uma garrafinha. É, gente, gente, que isso não aconteceu. Mãe, qual que você vai pegar? Tá. Eu não sei. Que fantasia você acha que é boa pra mim? Mas qual é uma pra mamãe? Ah, essa daqui? É uma fantasia? É uma roupinha. Ah, bonitinha. Bom, parece que eu acho que não tem muita fantasia aí, né? Que tal? Ah, tudo bem. Pra você divertir a vontade, né? É. Eu vou ter um banheiro e uma das suas tias. Agora foi. Olha só, eu tô parecendo uma menininha cafeca. Mas é uma roupinha. É isso, moça. Não, mas por conta dos ingressos mesmo. Tá bom. Então, muito picadinho. Amor, você pode pegar o balanzinho? Balanzinho também? Que fofo. Aqui de novenzinha. Mãe, seu cartão. Não, por favor. Você tem que guardar o cartão? Hum, tem não. É, não vai dar pra gente levar a nossa saca. Então, por enquanto, vai ficar aí. Vai lavar aí as roupas. Coloca dentro da... A gente não tem bolsa. Que cabine? Cadê? Onde? Esse daqui. Pera, a gente tá ali transporte. Gente, tem ninguém atendendo ali. Nossa. Tá, garotada. Vamos jogar isso daqui, mãe. Bora. Pera. Vamos. Vamos ver. Vamos soltar aqui as coisas da mão pra gente conseguir jogar. Mãe, clica aqui do seu lado e eu clico do meu. Aí, garotada. Rapidinho. 3, 2, 1. Esse é o seu lado, tá? É esse daqui, ó. É esse daqui. Sei lá, de onde eu cliquei. Calma aí, mas onde eu aperto? Esse é azul aqui. Tá. Esse botãozinho. 3, 2, 1 e vai. Ganhei. Ah, meu irmão, a gente só acontece, né? Não podia ser diferente. Então, eu vou pegar o meu bichinho. Já que eu ganhei, né? Mais uma coisinha. É minha nuvem. Se eu ganhar de novo, vou pegar o outro. Isso aqui. O que vai ter? Ah, eu tenho que medir aqui. Mas, cadê a pessoa pra ficar aí? Não tem. Tá, aqui você pode. Entra aí que eu já vou. Acho que essa tiarinha aumenta um pouquinho a altura. Também posso. Vamos brincar um pouquinho. Mas não dá nem pra seguir com isso. Tome rápido ou não? Ah, tem que ser com emoção ou com desemoção? Nossa, muito, muito lérgula. Oui, ei. Oui. Oi, meu irmão. Ah, uhul. De novo, ei. De novo, ei. De novo, ei. Oi, pai. Tá trinta-feira. Não tem por aqui. Jesus chega totalmente aqui. Pronto, garotada. Vamos sair daqui. Tá bem legal, né? Muito divertido. Depois eu boto pra brincar com vocês. Tá, vamos aqui Nossa, vamos lá Chegamos aqui, garotada Teletransporte Tá, agora Mãe Montanha-Russa Mãe, segura minhas coisinhas Ou você vai junto, né? Dá pro rapaz Moço Tá, agora eu vou aqui Pra gente poder brincar sossegada Tá, 3, 2, 1, e vai Opa, leva a gente, leva a gente Cadê? A gente seguiu Vamos lá de novo 3, 2, 1 Muito bem, garotada Que divertido Muito legal, garotada Agora eu vou pegar meu bichinho E vamos pro próximo brinquedo É só isso mesmo Tá, agora vamos Mãe, olha só esse Mãe, você vai ter que segurar meus negocinhos Coloca lá no transporte Depois a gente pega Tem tubarão Tem estrela do mar Tem polvo E tem golfinho Tá, vamos lá Vamos ver se eu consigo Agarrar Peguei, mãe Eu peguei, eu peguei Eu vim pegar meu Ai Peguei Eu peguei Na cabeça É que eu fui lá bem na roda Tacaram na cabeça Eu fui lá bem na roda Eu já toco na minha cabeça É legal pra colocar na nossa casinha de praia, né É Vou botar o Z também na cabine Agora vamos neste Mãe, você vai em um que eu vou no outro Vou botar a velocidade máxima 3, 2, 1, e vai Bihuuu Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda da resina Aê Chega, chega, chega Já tô tonta Então vamos lá, garotada Vamos, entra Espera Eu vou ser um minuto pra lá Pra eu não sentar em cima do meu bichinho de pelúcia Tá, chegamos aqui No último No último paquilo É, na última área Nossa, gente Só tô olhando aqui rapidinho Muito legal Muito legal Você quer ter mais adrenalina? Mais emoção? Vamos nesse primeiro? Vamos ver como que ele é Tira uma foto Vou tirar Aê Esse vai nos levar Pro universo Vamos lá Vamos lá Bem rápido Olha só Nossa nave espacial Gente Que incrível Sai do lugar Só roda É, só roda Tira foto Tirei aqui, olha Uma selfie Coloca lá na Nossa Será que que eu lego Eita, gente Saiu tudo bastante Nossa Não pede a cor na nossa casa Não vai Não, gente Tudo é diretamente na minha cabecinha Tá, gente Vamos de novo Só que um pouquinho mais lento Né Pra dar pra tirar foto Tá, deu a lenta na foto Vou ficar Vamos ver, mãe Como ficou Vamos lá Agora vamos aqui Que, é Vou te dizer que também Ficou embaçado Mas é melhor que a outra Nossa, só sem embaçado Acho que a gente tem movimento Eu sei Né, talvez Ai, essa daqui tem moça Oi, moça A gente vai querer Quase a gente, hein Tá bom Tem foto também? Tem foto, esse Tem, dois, um E Subindo 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 Ai, meu Deus Muito legal, gente Vamos lá de novo Três Dois, um Pera aí, gente Três, dois, um Subindo Subindo Três, dois Ai, gente Não dá tempo nem de contar É muito rápido Vamos tirar foto Vamos ver como ficou Essa foto Vamos mostrar aqui a foto Uma delicencinha Vamos ver Vem cá Vamos comer um hot dog Ai, que delícia Quer de quê? Tem essa também? Tem de quê? Ó, tem todas essas daqui Essas pedidas daqui do cardápio Olha Dá o número O combo número dois O dois, o segundo Do cardápio Dá o combo número dois Eu vou querer do terceiro, moça Tá, deixa aqui Dessa fruta aqui, moça Tudo bem Tá, peraí Que eu vou ter que fazer aqui no chão Opa, no chão? Peraí, como que é? Tem uma mesa ali, moça É, que não dá, mãe Pra fazer Ah, que que é isso? Aqui, seu Que coisinho seu, moça Por favor Eu também vou querer um refrigerante de limão Limão, tudo bem Tá aqui Ah, você Eu vou querer Terceira coisa do cardápio O combo número três É Aqui, gente Como ficou Meu Eu também vou querer um suquinho Refizinho O moço, tá aqui o meu Poxa, tá doido Pegou do meu Prontinho, garotada Já está aqui com o meu A minha mãe vai comer Diretamente da latinha Moço, é meu Para de olhar Dá um lanche pra ele aí, moça Dá um lanche aí que ele está querendo Tá com fome esse moço O garotada Então esse foi o vídeo, garotada Então, até a próxima Tchau A gente já deu lanche pra ele Então, tchau 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 Tchau